Música A esportista estaria remando de caiaque da cidade Quito, no Equador, até o Brasil. Entre os municípios Coari e Codajás, no Amazonas, passou por problemas e acionou o equipamento de emergência. A área onde a marinha foi acionada é considerada pela polícia rota de tráfico de drogas e de ataques de piratas. Foi nessa região, entre Coari e Codajás, que o delegado de Coari, Tiago Gassez, de 30 anos, desapareceu no dia 5 de dezembro do ano passado, após uma troca de tiros com traficantes. Até o momento, apenas o caiaque da canoísta britânica, de 43 anos, que ainda não teve a identidade revelada a pedido da família, foi encontrado. A gente está triando todas as informações para saber o que realmente aconteceu, se ela está desaparecida, se ela foi atacada por algum animal, ou se ela foi arrebatada por alguém. A gente ainda não tem convicção, mas a gente está coletando as informações para definir uma linha de apuração consistente e embarcar nela. As buscas seguem com a ajuda de navios e helicópteros da marinha. Na sexta-feira, dia 15, o corpo de bombeiros foi acionado para dar apoio com mergulhadores. Dependendo de como o rio esteja, se esteja mais calmo, facilita o trabalho de busca. Se for um rio com maior correnteza, acaba dificultando, porque se houver o caso de ela ter caído, se essa for a realidade, então ela pode estar naquele local ou pode ter sido conduzida pela correnteza do rio. Além do caiaque, os equipamentos encontrados nas margens do rio, por ribeirinhos, serão encaminhados a Manaus, para passar por perícia no Instituto de Criminalística. O equipamento que foi encontrado, esse material já foi coletado, inclusive já está encaminhado aqui para o Instituto de Criminalística, para poder fazer coleta de DNA. Legenda Adriana Zanotto